É a vez do PP discutir se também deixa o governo. Reuniões das bancadas estão agendadas no Senado e na Câmara dos Deputados. A ala pró-impeachment do Partido Progressista soma 30 dos 49 deputados da legenda. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ele fala justamente da saída do PMDB do governo. Olha aí, Lula, Dilma, PT, os bate-pau do PT. Todo mundo pode gritar contra o Eduardo Cunha, contra o Sérgio Mouro, contra a Justiça e agora contra o Michel Temer. Mas a verdade é que Dilma cavou a sua própria cova e continua cavando com as mãos e com os pés. Ela chegou perto, ainda não está definido, do impeachment, hoje com a entrada do PMDB na oposição, fazendo as maiores lambanças. Principalmente essa agora de usar um orçamento minguado para comprar voto em seu favor. Em relação ao novo inimigo a enfrentar, o Michel Temer, é bom lembrar que, em primeiro lugar, ele foi eleito junto com ela, constitucionalmente, pela ordem do Estado Democrático de Direito, sem golpe. Ele foi votado com o mesmo número de eleitores que ela e só tomará posse se ela for impedida e só ficará no governo, nessa situação grave que está o país, se ele fizer exatamente o contrário dela. Se em vez de nomear ministérios cada vez piores, como a Cantiga da Perua, de pior em pior, ele nomeou o melhor, e impossar, o melhor ministério possível no Brasil. Sem negócio de política nem nada. O melhor possível, um governo de união nacional. Senão, ele também vai para o fundo do poço. Bom, eu volto quinta-feira, conto com você aqui direto ao assunto. Até!